Muito bem pessoal, estou aqui com a banda Mastruz com Leite que está marcando presença hoje com a formação pela primeira vez aqui no São João, tradicional de Cruz das Almas e aí eu queria perguntar a vocês, a banda é uma marca que já tem uma longa história uma longa carreira de grandes sucessos, agora como vocês trazem a questão do forró tradicional atualmente que é uma coisa que a gente realmente vê que cada vez mais vai ficando difícil, vai ficando distante e aí como que vocês fazem para trazer mais o lado tradicional mesmo? Olha, o Mastruz com Leite já tem 28 anos de estrada e respondendo a tua pergunta a gente tem a honra e tem a felicidade de os nossos fãs serem fiéis então o que acontece, aqueles fãs do Mastruz com Leite há 22 anos, há 25 anos continuam nos acompanhando e graças a Deus também a galera mais jovem já vem chegando já vem curtindo esse forró das antigas, porque a gente continua fazendo pode-se dizer que a gente continua fazendo o mesmo forró raiz do Mastruz com Leite de 28 anos atrás apenas com algumas adaptações, algumas coisinhas novas e tal mas nunca fugindo do padrão que é o forró das antigas e é exatamente isso, o Mastruz com Leite já marcou vários sucessos, várias músicas que realmente até hoje está na boca do povo e mesmo assim ainda fica aquela questão, quais são dessas músicas que não pode faltar de jeito nenhum em um show do Mastruz com Leite? como o Vanderson falou, a banda tem 28 anos de história, então tem muita música e a gente tenta tocar a maioria fazendo poporri, enfim e uma música que não pode faltar, umas músicas que não podem faltar é meu vaqueiro, meu peão, saga de um vaqueiro, a praia, enfim Mastruz toca todos os gostos Olha, agora a gente precisa realmente confirmar que a banda Mastruz com Leite, todo mundo conhece a história todo mundo sabe que é uma banda de muito sucesso mesmo, como já confirmaram aqui há muito tempo atrás e aí a gente tem os fãs lá aguardando agora a entrada de vocês e aí eu quero perguntar qual é a expectativa, o que é que vocês prepararam na verdade para os fãs que estão lá fora como sendo uma banda de sucesso e sendo aguardada também por todo mundo a expectativa é a melhor possível, a gente prepara um repertório para a galera forró das antigas e colocamos também no nosso repertório já o nosso as músicas de São João, que Mastruz com Leite é conhecido por fazer o melhor rastapé então a gente vai trazer aí várias músicas para essa galera eu tenho certeza que o show vai ficar marcado aqui em Cruz das Almas vai ser daquele jeito, com muito forró, com muita rastapé, com muita alegria como o Mastruz sempre faz Mastruz